Paz e benção para vocês, sua linda família, neste encontro diário com a Palavra de Deus, que é Alexio Divina. Que bom ter você aqui no canal Rodrigo Ferreira Oficial. Por favor, se você não é inscrito, se inscreva e não esqueça de compartilhar este vídeo com quem você ama, com quem você sabe que precisa de receber uma palavra, uma oração. E também, por favor, deixe o like, é importante, e ative o sininho de notificações para você ser sempre lembrado dos vídeos que postamos aqui. Tem Alexio Divina todo dia no canal. Você que está chegando, seja bem-vindo. Você que já está, fique à vontade e persevere. Não se esqueça de Lucas 21,19. Lucas 21,19 fala assim, pela constância é que vocês alcançarão a salvação. Quem perseverar até o fim é que será salvo. Então vamos à constância. Vamos continuar. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A leitura de hoje é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 11, aliás, 19, o versículo que é de 11 a 28. Ouviam-no falar, e como estava perto de Jerusalém, alguns se persuadiam de que o reino de Deus se havia de se manifestar brevemente. Ele acrescentou esta parábola. Um homem, ilustre, foi para um país distante, a fim de ser investido de realeza e depois regressar. Chamou dez dos seus servos e deu-os dez minas, dizendo-lhes negociar até eu voltar. Mas os homens daquela região odiavam-no e enviaram atrás dele embaixadores para protestarem. Não queremos que ele reine sobre nós. Quando investido da dignidade real, voltou, mandou chamar os servos a quem confiar o dinheiro a fim de saber quanto cada um tinha lucrado. Veio o primeiro, Senhor, a tua mina rendeu dez outras minas. Ele lhe disse, muito bem, servo bom, porque fosses fiel nas coisas pequenas. Receberás o governo de dez cidades. Veio o segundo, Senhor, a tua mina rendeu cinco outras minas. Disse a este, se também tu, se também tu, governador, de cinco cidades. Veio também o outro e disse, Senhor, aqui tens a mina que guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, por seres homem rigoroso, que tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeaste. Replicou-lhe ele, servo mal, pelas tuas palavras te julgo. Sabias que sou rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei? Por que, pois, não pusestes o meu dinheiro no banco? Na minha volta, eu o teria retirado com juros. E disse aos que estavam presentes, tirai-lhe a mina e dai ao que tem dez. Replicaram-lhe, Senhor, este já tem dez minas. Eu vos declaro, a todo aquele que tiver, dá-lhe-á ainda mais, mas o que não tiver, será tirado até o que tem. Quanto aos que me odeiam e que não me quiseram por rei, trazeio e massacrai-os na minha presença. Depois dessas palavras, Jesus foi precedendo no caminho que sobe a Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha só, muito importante que nessa parábola nós possamos compreender que, embora é uma parábola que tem seus sinais, tem seus símbolos, tem suas representatividades na parábola, ela faz associação a uma coisa real. É uma parábola, é uma história. Mas Jesus usa essa história para dizer algo muito real na nossa vida, na vida de cada um de nós. E, sobretudo, esta parábola, ela está... Você vai lembrar também daquela parábola dos talentos de Mateus 25, né? Ela é uma parábola bem semelhante. Do Senhor que voltará para reinar e vai prestar conta dos bens que nos confiou. E as pessoas não gostam muito de ter esse tipo de visão do rei, da justiça de Deus. Mas é importante, porque Jesus está dizendo que é assim que funciona. E ele é o Senhor. Se é assim que funciona, é assim que vai ser. Não se trata de eu acho, eu não gosto, eu quero, eu não concordo. Não se trata disso. É muito importante saber que, nesta parábola do rei, que vai ser investido para depois voltar e reinar, eu não gosto do reinado dele, eu não gosto das suas leis. Paciência. Ele é o rei. Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Lembra da visão de João do Apocalipse? Então, o Senhor virá reinar sobre nós. Ele é o Senhor dos senhores e o rei dos reis. Ele virá reinar sobre nós. Os salmos dizem assim, né? O Senhor é rei, se vestiu de majestade. Ele virá reinar e julgar as nações. Então, este Deus que virá reinar e julgar as nações, ele deixou neste tempo para nós muitas riquezas. Os dons. Deixou as virtudes. Deixou o Espírito Santo. A igreja. Nós temos tanta riqueza. A igreja católica. Os santos. Os documentos. A palavra de Deus. Nossa Senhora, nossa mãe. Deixou para nós. Eis a tua mãe. E o que nós vamos fazer com toda essa riqueza? O que nós vamos fazer com os dons que Ele nos deu? O que nós vamos fazer com a vida que Ele nos deu? Aliás, o que estamos fazendo, né? Já. Então, o Senhor vai prestar conta, sim. E aí é que eu vou dizer para você uma coisa. A gente, às vezes, fica romantizando demais o Evangelho, quando, na verdade, a gente tem que ir na raiz para buscar genuinamente a palavra que Deus está nos dizendo. É palavra de Deus. Não é palavra do Rodrigo. Então, é importante a gente saber que este Deus nos fará prestar conta. A sua justiça é isso. Nós estamos e precisamos nos converter a essa realidade. Nós temos que prestar conta com a justiça divina. Diante daquilo que fizemos, diante daquilo que não fizemos, diante daquilo que nós vamos realizar com os bens que Deus nos deu, porque são bens dEle. A vida. Por exemplo, esse ministério que eu tenho não é meu, é dEle. O que eu vou fazer com ele? Será que eu estou ajudando pessoas? Será que eu estou fazendo bens? Será que eu estou anunciando o seu reino? Será que eu estou trabalhando para que pessoas sejam curadas, sejam abençoadas, sejam cuidadas? Então, você que, por exemplo, tem aí a sua riqueza, né? Em dinheiro, você tem patrimônio, tem que... Isso aí não é seu. Isso aí é dom de Deus. Então, o que você vai fazer com isso? Porque o problema não é você ter isso. O problema é reter isso. E assim, as riquezas, não só materiais, mas intelectuais, as riquezas espirituais, as riquezas da nossa vida, os dons que temos, então nós temos que pegar isso e pôr a serviço do outro. Agora, se você não é fiel no pouco, você não vai ser no muito. Não, se você não for fiel no pouco, não vai ser no muito. Se a gente não é fiel na missa de domingo, como é que a gente vai passar a eternidade no céu? Me desculpe, está errado. Então, se você não é fiel na confissão mensal, como é que você vai ser fiel para viver na pureza eterna? Então, seja fiel no pouco e eu te confiarei muito. Aí, aquele que não quis multiplicar as riquezas de Deus, ele fala para o Senhor assim, ele é abusado, ele fala assim, eu tenho medo, você é rigoroso, você quer colher onde não planta, você quer receber onde você não colocou. Então, por que eu tenho que te servir? Por que eu tenho que fazer, multiplicar isso? Por que que é assim? Então, eu enterrei, está aqui sua mina, não quero mais, está aqui. Olha, você é um sermo mau, hein? Pode tirar a mina dele. Aí você fala, nossa, Rodrigo, que Deus rigoroso, que Deus mau, né? Não, não, não. A justiça de Deus. Eu tenho uma coisa comigo, é assim, eu falo sempre para os meus filhos, para a minha esposa em casa, a gente tem que sempre cuidar da nossa vida diante da justiça de Deus. Nós temos que prestar conta com a justiça de Deus. Nós temos que prestar conta com a justiça dos homens, a gente tem lá o imposto de renda que tem que pagar, a gente tem os nossos custos de vida, nossa vida que a gente tem que prestar conta com a justiça, com a receita, nós temos que prestar conta com isso, com aquele, com o governo federal, estadual, com o municipal, nós temos que pagar o IPTU da nossa casa, a gente tem uma prestação de contas. Por que com a justiça divina nós não vamos prestar conta? Agora, o que nós temos que entender é que a justiça divina é justiça, e não injustiça, não é opressão. E que a sua misericórdia também é grande conosco. Então, ele nos oferece tantos meios, né? Tantos meios para a gente poder estar em dia com a justiça divina. Eu me lembro que uma vez na minha cidade, né? O prefeito, ele falou assim, vou fazer aqui uma oferta para quem está com os IPTUs atrasados para regularizar. E a oferta era assim, ele dava 10% de desconto, né? E aí, todo mundo disse assim, mas se eu não tenho 100, muito menos 90, né? Não adianta só 10%. Então, essa é a generosidade das pessoas. Ele deu 10% de desconto para quem pagasse à vista os impostos atrasados. Então, eu falava assim, tem que ser generoso. A misericórdia de Deus não é assim. A misericórdia de Deus nos dá toda a bênção, todo o desconto, toda a graça e toda a facilidade para a gente poder estar em dia com a justiça divina, né? A misericórdia de Deus é diferente da dos homens, né? Então, é preciso a gente ir em caminho enquanto estamos na vida. Por isso que eu digo, o que você está fazendo todo dia com a sua vida? Ocupa a sua vida com a palavra, com a oração. Ocupa a sua vida em buscar o céu. E vamos nos colocando dia a dia em união com Deus e em dia com a sua justiça. Capricha! Você consegue. Meios nós temos. Olha os sacramentos. Olha a confissão, por exemplo. Muita gente não se confessa. Meu Deus, se confessa. Tem indulgência. Indulgência parcial, indulgência plenária. Tem graças que você alcança para você estar em dia com a justiça divina. E tempo, né? Deus nos deu tempo para parar de pecar, para parar de fazer coisa errada, para mudar de vida. Então, capricha aí a palavra de Deus. Tem se encontrado com ela todos os dias? Não é bom? Não muda a vida da gente? Então, vamos lá. Capricha que você consegue. Senhor nosso Deus, diante dessa palavra nós queremos te pedir. Faz-nos fiéis a ti. Sim, faz-me fiel a ti. Que precioso Jesus faz-me fiel. Eu quero estar contigo em cada momento e poder multiplicar as riquezas que o Senhor confiou em minhas mãos. Minha família, minha esposa, filhos, meus pais, meus irmãos. As riquezas espirituais, materiais, familiares, emocionais, intelectuais. Dá-nos a graça de multiplicar isso. De poder colocar isso sempre a serviço de Deus e daqueles que mais precisam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa ação do dia de hoje é multiplicar as riquezas de Deus. Isso, põe em prática aquilo que Deus te deu. E, sobretudo, vamos nos colocar em dia com a justiça divina. É preciso que o Senhor esteja do teu lado para te orientar. Tua frente para te guiar atrás de ti, para te preservar. Acima de ti, para te abençoar. E dentro de ti, para te conservar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. O meu deserto florirá, eu creio. O meu deserto florirá. Amém. Amém. Amém.